Nova Himalayan 450 tem imagens totalmente vazadas antes do lançamento. É, americano, vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje porque é notícia na data de hoje mesmo, dia 30 de agosto de 2023, em todos os noticiários indianos porque as imagens, a imagem inteira, porque ele tinha aparecido coberta e alguns teasers, agora vazou a imagem inteira da nova Himalayan 450, moto que nós não sabemos se realmente não vai desbancar as então existentes Himalayan 411 e Scrum 411, inclusive tem um aqui comigo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vou te contar essa história porque o lançamento dessa moto está para o mês de novembro de 2023 agora, lá na Índia, obviamente, aqui no Brasil deve demorar pra caramba, mas tem novidade por aí, mas antes eu quero falar pra você, americano, é o seu like, o seu comentário, a sua inscrição e o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que garantem que o YouTube entenda que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então, senta o dedo no like, se inscreva no canal, impulsiona nas suas redes sociais, deixa um comentário no vídeo e ajuda a gente a manter a relevância dentro do YouTube. Falando em Himalayan 450, nós temos sorteio de duas motos aqui no canal, quer participar, meu filho? É só clicar no link ou apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo no cantinho aqui, participa, tem duas motos para você concorrer aqui no canal, uma Himalayan 411, que foi a moto que eu fiz a perna brasileira da moto de expedição sozinho nos Estados Unidos, e também uma Classic 350, uma moto zero quilômetro para você, não perde a oportunidade de participar, não. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a reportagem, eu escolhi uma revista que eu peguei a Rush Lane, que fala o seguinte, Royal Enfield, Himalaya 450, totalmente vazada antes do lançamento, que será no dia 1º de novembro de 2023. Gente, qual que é a importância dessa moto? Não é a moto em si, mas uma nova plataforma que será inaugurada dentro da Royal Enfield, que dará origem a outras motos, nós já mostramos isso num vídeo aqui, lá no início da semana, na segunda-feira, mostrando que essa plataforma 450 dará origem a pelo menos umas 5 ou 6 motos diferentes. Esta é a primeira moto da plataforma, uma moto que vem na categoria das ADVs, ou Adventures, e que vai bater forte, principalmente no mercado brasileiro, competindo contra a Bajaj Dominar 400, com motos como, por exemplo, a BMW G310, a moto Adventure da BMW, e se caracteriza como uma moto, uma big trail de média cilindrada, vamos colocar assim, e provavelmente num preço acessível. Mas o que chama atenção é o que essa moto vai mudar em relação à plataforma atual de 411 cilindradas, que equipa a Himalaya e a Scrum, que nós sabemos que é uma plataforma que tem uma baixa cavalaria, então acaba deixando muito a desejar, principalmente numa situação de estrada, de on-road, na rodovia. No off-road, ela faz o papel dela maravilhosamente bem, estou falando especificamente da Scrum 411, que foi uma moto que eu tive a oportunidade de rodar mais de 2 mil quilômetros, eu rodei nessa moto fazendo uma perna aqui no Brasil, né, antes da perna americana, então eu pude sentir essa moto principalmente na estrada, e uma moto que você tem que ter paciência, principalmente para ultrapassar. A Himalaya 450 promete superar isso aí, até porque ela traz uma cavalaria, não é uma informação oficial ainda, porque esses números não foram oficializados pela Royenfield, mas nós esperamos a cavalaria dela, nós não, né, o noticiário espera que a cavalaria fique em torno de 35 cavalos de potência e um torque na casa aí das 4 quilogramas força entregues aí ao piloto, né. Além disso aí, vamos dar uma olhadinha na moto, e ela traz algumas características que são interessantes, já vem com a bolha para a brisa, vem com esses protetores laterais, para a lama mais alto, arrefecimento a líquido, né, farol redondo e também a lanterna redonda, né, tem um painel aí que repleto de, eles não trazem exatamente o que tem nesse painel, mas possivelmente até pelo formato dele todo digital, repleto de funções, né, todas as funcionalidades da moto, né, atualizou o câmbio da moto também, possivelmente um câmbio de 6 velocidades, tanque de 15 litros, né, uma moto que vai chegar aí exatamente a uma velocidade final bem maior do que entregam hoje Himalayan 411 e Scrum 411. Na frente traz um aro maior, um aro de 21 polegadas e na traseira um aro de 17, tá, então vai entregar aí uma moto para uso de off-road, né, câmbio de 6 velocidades com, possivelmente, com controle de tração, tá, então provavelmente essa moto terá modos de pilotagem diferentes também. Bom, é uma moto que vai inaugurar uma nova fase dentro da empresa, né, dessa plataforma dos 450 cilindrados, que são esperadas motos, inclusive na categoria das motos clássicas, né, e também das Scramblers, né, nessa marca aí, das 450 com uma plataforma nova e quem sabe também uma moto custom sai dessa história toda. De qualquer forma, nós temos aqui as imagens da motoca, né, eu particularmente até que gostei da motoca, mas achei ela bem menos clássica do que é, por exemplo, a Himalayan 411 hoje, né, achei ela mais voltada mesmo para o estilo das Adventures. Então essa moto também virá para o Brasil, né, não sabemos quando, né, ainda estamos aí na iminência de esperar a chegada da Super Meteor 650, que não se manifestou até o momento, Hunter vai ser lançada agora no dia 3 ou 4 de setembro, né, finalmente, totalmente atrasada aqui no Brasil, e são essas informações, vamos atualizar à medida que nós soubermos mais sobre essa motoca, porque essas imagens estão aí totalmente vazadas antes do lançamento. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Participa do sorteio das duas motos aqui no canal, se inscreva e ajuda a gente a se manter no YouTube, beleza? Um abraço, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você motociclista pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.